As relações de pertinência. Nós vamos usar pertence e não pertence. Essas relações só podem ser usadas entre elementos e conjuntos. Então, domingo pertence aos dias da semana. Já janeiro não pertence aos dias da semana. E é importante lembrar, essas relações de pertinência, de pertence e não pertence, só podem ser usadas entre elementos e conjuntos. Subconjuntos. Uma ideia que está associada a conjunto é a ideia do subconjunto. É que é o seguinte, cada conjunto pode fazer parte de um conjunto maior, bem como nós podemos dividir esse conjunto em conjuntos menores. Por exemplo, o conjunto dos dias da semana. Vamos chamar esse conjunto de A. Vamos também chamar o conjunto B, vamos dividir esse conjunto dos dias da semana, num subconjunto, que é, por exemplo, os dias do final de semana. Então, vamos ter sábado e domingo. Então, no caso, esses dias da semana, sábado e domingo, são subconjuntos dos dias da semana. A representação, através do diagrama de Venn, fica desse jeito. Esse aqui é o conjunto B, que é o conjunto dos dias do final de semana, sábado e domingo. E o conjunto A, que é o conjunto dos dias da semana, são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Inclusive, sábado e domingo. Ainda nos dias da semana, nós podemos ter outros subconjuntos. Como, por exemplo, dias que começam com a letra Q. Então, vamos ter quarta e quinta. Ou ainda um subconjunto diferente. Dos dias que começam com a letra S. Nós vamos ter segunda e sexta-feira. E também um sábado. Então, a ideia do subconjunto, são conjuntos parciais, que estão contidos dentro de um conjunto principal. Esse conjunto principal, que contém todos os outros conjuntos, é chamado conjunto universo. Então, aqui no nosso caso, o conjunto universo é o conjunto de todos os dias da semana. E no caso dos subconjuntos, são esses que nós já mencionamos. Pode ser, por exemplo, o dos dias da semana. Ou dos dias que começam com a letra S. Ou então, o que começa com a letra Q. São diferentes subconjuntos do conjunto universo, dias da semana. Quando nós falamos de conjuntos e seus subconjuntos, nós falamos das relações contém e está contido. E essas relações só podem ser utilizadas entre conjuntos. Dizendo de outra forma, as relações pertencem e não pertencem, só podem ser utilizadas entre elementos e conjuntos. Já entre conjunto e outro conjunto, ou outro subconjunto, nós só podemos utilizar contém e está contido. Então, no nosso exemplo, A, que são os dias da semana, A contém B, que são os dias do final de semana. Por outro lado, B está contido em A. É assim que nós vamos representar. E também temos suas negativas, que são não contém e não está contido. E só para relembrar, essas relações só podem ser utilizadas entre conjuntos. Ou ainda, entre conjuntos e subconjuntos. A contém e a está contido.